Nuno Ah, está a ver que não te apanhava Estás me ouvindo? Não estava a seguir a apanhar Estou a ouvir-se a senhora Está tudo bem? Tudo bem Isto é o meu primeiro live no Instagram Isto é muito estranho É? Onde é que se vê quantas pessoas? 39, está lá, boa Vamos esperar só que entre mais umas pessoas Sei que tinhas agora uma reunião Foi tudo bem? Andaste tipo uma correria? Correu Não, correria não As reuniões são sempre tranquilas É sempre uma coisa fácil Antes das reuniões Olha, antes de começarmos Queria-te fazer aqui uma pergunta Que é, se és sócio do seu CP Sou E tens as cotas em dia? Essa é uma pergunta mais difícil Que não faço a mais pequena ideia Mas acho que sim Quer dizer, não sei Eu não sei se estou com débito direto ou não Que sou sócio, sei que sou Não sei, se calhar não tenho as cotas em dia Então depois vês, confirmas E pronto, o importante era saber se tu eres sócio E também dizer a toda a gente Que é importante ser sócio do CCP E que é muito fácil E que não caia no mesmo erro que eu Porque eu até a semana passada achei Que para ser sócio do CCP Tinha que ser criativo Ou seja, tinha que ter uma profissão Ser criativo de profissão Então não era Mas pronto, percebi a semana passada Que afinal Qualquer pessoa que esteja relacionada Com comunicação Com publicidade Faz sentido ser sócio do CCP Portanto, pronto Já sou sócio Está ultrapassado esse tema E é muito fácil É só ir ao site Bem-vindo ao clube Bem-vindo ao clube então Obrigada muito Obrigada Foi preciso ser sócio Para me arrastar Para estas conversas Exato, exato Dá-me só um segundo Que me fecharam aqui A porta do escritório E vou ficar sem rede Desculpa, só um segundo Ficamos a ver que livros tens aí Que fotografias Ora bem Vamos a ler É que eu pedi Não fechem a porta É que é esta confusão De mil crianças E eu sempre pedi Para não fecharem a porta do escritório Mas esquecem-se Ouvem-me aqui a falar E fecham Olha, voltando aqui ao tema Que é aqui o tema Destas conversas Que é o trabalho de casa Diz-me uma coisa Estás a trabalhar de casa Há quanto tempo é que estás Como é que Estou a trabalhar de casa Há Dois meses Dois meses Não, dois meses mais Dois meses e meio 15 de março Foi quando Como é que corre? Gostas ou Quando me exilei Aqui No Alentejo E pronto Estamos cá deste 15 de março Portanto já Já estou a criar raízes Para ti a menor É o caminho para Lisboa Para ti em termos de De ter ideias De pensar em melhor ou pior Olha Tem coisas boas Existe, agora é um bocado de cliché isto Tem coisas boas e coisas más É pior É pior do ponto de vista de produção Ok? Ponto a sempre Portanto Em termos absolutos Acho que é pior Agora Há aprendizagens muito engraçadas Que Vamos retirar disto E estão a acontecer Fenómenos muito engraçados Com a equipa De 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 Dormirmos a tentar Dar o máximo E tal E de repente as coisas têm-se vindo a equilibrar Têm-se vindo a acontecer Claro Há processos mais penosos Processos que precisavam de ser acompanhados mais de perto São aqueles que custam que doem mais Mas Para mim tem sido uma aprendizagem muito engraçada E acho que para o escritório também Sim Com isso Mas tenho tanta sensação Parece Que estamos afastados Mas se calmo que tivemos Ou seja Nunca falamos tanto seguramente Embora a comunicação seja muito mais difícil Aconteceu um fenómeno Muito engraçado Que Eu lembro de ter falado com o Tiago no início Quando nós decidimos que íamos Que íamos mandar toda a gente para casa E começámos preocupados com Pai, agora a malta vai para casa E depois não faz nada E depois há uns que ficam dormindo até tarde Porque quer dizer Como é que nós garantimos aqui Não é para andar a controlar as pessoas Porque nós não andamos a controlar as pessoas mesmo lá Mas como é que garantimos que há aqui um ritmo que se mantém E de repente o que foi muito engraçado de ver É que As pessoas quando de repente deixam de ter aqueles Quer dizer Mesmo aqueles que quando chegam ao local de trabalho Não estou a falar do escritório necessariamente Mesmo aqueles que chegam ao local de trabalho Põem o casaquinho nas costas da cadeira E já estão instalados E já estão a ganhar o ordenado A partir dali A ficar no cigarro A ficar no almoço A andar por ali A pensar e tal Mas na cabeça deles aquilo está resolvido Porque já estou a merecer o ordenado Desapareceu a cadeirinha Desapareceu o casaquinho Desapareceu o café e o cigarro E a única maneira de provar Que justificam o ordenado É com o trabalho E portanto de repente as pessoas mostram mais trabalho Produzem mais As coisas aparecem mais E portanto aconteceram aqui coisas engraçadas E portanto eu acho que o difícil vai ser voltarmos Ao costume E dizer assim Eu acho que há vários Deve falar com um amigo A dizer que há vários normais Voltar ao normal Há vários normais Há aqui várias dimensões do nosso normal Sim E eu acho que vamos voltar a uns Mas outros Não há como voltar Porque isto transformou completamente A nossa perceção E mesmo a nossa relação Com o teletrabalho É a primeira vez Estás a trabalhar em teletrabalhos? Não Quer dizer É a primeira vez que estou a trabalhar tanto tempo Nós no início no escritório O nosso formato O escritório foi Foi Fundado Foi formado Nesta lógica De trabalhar a partir de onde fosse Com as ferramentas que já existiam Mas o teletrabalho evitávamos O teletrabalho Quer dizer Era o último recurso Se tivermos a trabalhar em teletrabalho Chegámos a fazer Chegámos a fazer coisas com freelancers Com parceiros e tal À distância Mas privilegiámos sempre o contacto direto E as reuniões físicas Continua a privilegiar Atenção Eu acho que é melhor estarmos juntos É melhor falarmos Quer dizer Há coisas muito Há pequenas subtilezas Então no processo criativo Acontecem coisas A mim ainda é muito constrangedor Os silêncios Por exemplo Que é uma coisa que numa sala de reuniões Estamos todos sentados lá na agência E está tudo a olhar para o ar E ninguém sente necessidade de dizer nada Porque estamos todos a pensar Quando estás em silêncio Com pessoas do outro lado Estás a gastar telefone Quer dizer Estamos todos aqui calados A olhar Quer dizer Nós sabemos que estamos a pensar Mas estamos todos aqui Fica estranho Portanto Às vezes é Bom Bora desligar Já falamos Tudo criou-se aqui Mas 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 nunca tínhamos trabalhado Como agora Mas sim Mas quer dizer Mas já estávamos preparados Eu sinto que Na gênese do escritório E por isso é que eu também digo Que o regressar Ao Ao que estávamos a fazer Não sei se vai ser assim tão óbvio Já estávamos Preparados Para 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 isto não Mas para uma eventualidade De Trabalharmos outra fora Olha Tu tens três filhos Tens a Clara Eu lembro Não lembro como é que se chama A Clara e o Sebastião A Clara e o Sebastião Como é que geres Com esta questão das aulas E tudo isso Ou fica para a tua mulher Essa gestão Um bocadinho Tive que pôr a internet Não Não Gerimos Então as pessoas Têm 15 A Clara tem 11 E portanto Já chegam Ligam e tal Quando acordam mais cedo Tem aula de lomba Ligam Estão com a professora A Clara está a ter uma aula de música Agora Se conseguimos fazer Coisa em cima Eu tenho que desligar Peço Se eu tiver que sair a correr E desligar Porque a aula de música dela É mais importante Do que estarem a ouvir Os parabéns Que eu tenho para dizer Mas está ali Com o couro E tal Sebastião também Agora por acaso Estava ali a jogar Mas nas aulas E safam-se Estão os dois Perfeitamente Quer dizer Tive sorte Na idade dos meus filhos Na pandemia Eu vejo Há gente Que é um filho Com miúdos pequenos Que é muito mais duro Os meus De cada Olha Boa Eu não tenho Tanto essa sorte É um bocado mais complicado Também sou mais Mas pronto Vai sugerindo-se também Sim Mas tu dificilmente Com um aspecto tão grande Com um aspecto tão grande Dificilmente algum Não apanharia uma idade complicada Exato Exato É mesmo Olha Entre as pessoas Eu tinha publicado nos stories Se quem quisesse fazer perguntas Para fazer E houve várias pessoas Que me enviaram algumas perguntas Eu entanto Estou mostrando aqui Algumas Pelo meio com as minhas E havia uma pessoa Que me perguntava Se esta altura da pandemia Se afetava de alguma forma A criatividade Não é criatividade No sentido da mensagem Claro que a mensagem Todos tivemos que sim Tivemos que alterar As mensagens que passávamos Para fazer sentido Para as marcas Mas se altera A vossa maneira De pensar Ou Não sei Não sei como é Qual é o processo De criação Mas o teu Não sei se é diferente Criativo Para criativo Não faço a menor ideia Altera Alterou Claro Vamos ver Além disto Que eu já disse Que é uma questão de processo Da maneira como nós pensamos As coisas E como nos relacionamos E das dinâmicas Que estavam criadas Em termos de Dentro da equipa Tivemos que criar Dinâmicas novas Mas sim Quer dizer Nós de repente O desafio Para já A primeira Eu diria que Os primeiros dias Foram de Tentar ajudar Os nossos clientes Da melhor maneira De qualquer forma Houve uma revista Que a certa altura Me pediu uma opinião Sobre isto Sobre estes tempos Que vivíamos E tal E dizer como é que fica A imagem do escritório E se eu estou preocupado Com a imagem do escritório E eu genuíno E eu respondi Qualquer coisa deste ano Que não estou preocupado Estou preocupado Com a imagem dos nossos clientes Porque essa é que vai De repente ter implica Se a imagem deles For muito afetada E se a reputação deles For afetada A nossa vai ser afetada Portanto durante muito tempo Não me preocupei Ainda não estou muito Porque acho mesmo Que a nossa reputação Resulta da reputação Que nós conseguimos Conquistar para os nossos clientes Portanto o nosso foco Foi todo A tentar Ajudar Ajudar o mais possível E portanto Fartarmos trabalhar Quer dizer Isto tem sido Ainda não parámos Tem sido uma loucura Em termos de trabalho De volume de trabalho E portanto Fartarmos trabalhar Agora Aconteceu esta coisa Que já todos Toda a gente que trabalha Em publicidade Percebeu Que é uma comunicação Que é um embriefing Portanto temos todos Com um embriefing Primeira vez no mundo Está toda a gente E não é em Portugal No mundo está toda a gente Com um embriefing Mas nós E tudo Se nós já temos Que nos preocupar Quando fazemos campanhas Isto é um bocado óbvio Será que alguém mais É muito genérico Será que alguém se vai lembrar Estou aqui No mundo inteiro Está toda a gente A pensar na mesma coisa E fazer diferente É mais difícil ainda Não é? O fazer diferente Estás a competir É um embriefing mundial Portanto estás a competir Com todas as agências Todas as marcas Está tudo a fazer A mesma coisa E portanto nesse sentido É mais desafiante ainda Sendo que Muitas das empresas Ou muitas das marcas Não têm nada para dizer Não têm muito para dizer Nesta altura Não Não têm muito para dizer Essa já é uma verdade Vamos ver Essa já é uma verdade Na vida Há umas têm mais prazer Outras menos prazer Há umas têm mais novidade Outras têm menos Mas neste caso concreto Quer dizer Se nós estabelecermos Que o importante De dizer qualquer coisa Relacionado com isto Qualquer coisa Que traga Novidade à conversa Ou que ajude De alguma maneira Nem todas têm E portanto Às vezes o desafio É também Mas para que é que vamos É pá Nós temos que dizer Qualquer coisa Temos que aparecer Temos que Portanto às vezes O encontrar Esse ângulo Tem sido Um desafio grande Sim Concordo Concordo Eu agora pedi Sabes que estas conversas A semana passada Não sei se sabes Mas a conversa Falou a Rita Salvado Que me entrevistou E pronto Eu agora confio A ti Isto para mim É imensa piada Porque é voltar 15 anos atrás Mais ou menos Ao tempo Trabalhámos todos juntos Na BBDO E acho Ima se agradeço Temos que fazer isto Antes de termos cabelos brancos Qualquer dia Já temos cabelos brancos E já não dá Para fazer estas conversas Fala por ti Que eu ainda continuo Sem cabelos brancos Não, mas ia dizer Agora para lá voltar Lá voltar um bocadinho Um bocadinho atrás Mas mesmo Muito mais anos atrás Muito mais Do que esses Do que esses 15 E E tentar perceber Da tua parte O que é que tu O que é que tu Fostes para criativo Como é que a pessoa Decide que vai ser criativo Ou seja O que é que tu querias O que é que tu querias fazer Quando fosses grande Era ser criativo Não Não No meu caso Eu não sabia que existia A profissão de criativo Quer dizer Eu tropecei na profissão de criativo Eu estudei jornalismo E ia ser jornalista Tens aí pássaros Tenho Desculpem isto Eu vou fazer aqui uma coisa Que é Repara Eu tenho pássaros ninhos Estou num alpendro Onde os pássaros Se metem todos E portanto Estão amestrados Mas tens pássaros amestrados Não Mas metem-se aqui Ainda tudo aqui Primavera dá isto Tem pássaros Fruta Horta Está tudo Estrói Mas não me convém Eu os meus filhos consigo pedir Para não fazerem barulho A minha mulher E tal Para não estar na neta O meu cão A dizer Os pássaros Não tenho qualquer controle Sobre eles Então Tenho percebido Por comentários Em chamadas que Queria dizer-te Que Queria dizer Qualquer coisa Que me esqueça Ok Não O que é que tu querias ser Quando fosses grande Ah O que é que eu queria ser Queria ser Queria ser Queria ser Repara Isto é ridículo Agora para ir para a conversa Queria ser talhante Quando és miúdo A dinâmica Porque adora a dinâmica Do talho E a talho E fica Olhar para ele A maneira como cortava a carne Aquela luva de ferro E eu achava Aquilo achava tudo uma arte E portanto Durante dois tempos Achava que ia ser talhante Depois achava que ia ser padre E depois Quer dizer Pronto E depois cresci E fui para a comunicação social E comecei a estudar jornalismo E a ser jornalista E depois tropecei Na publicidade Pronto E no final do curso Optei pela variante De publicidade em marketing E acabei por fazer um estágio Alguém o Vendem Meio Na altura Pronto E nunca mais E nunca mais E acabei por descobrir Que olha Aqui posso dizer parvoízos Posso dizer as parvoízos Que me vão na cabeça E ainda me pagam para isso Divirto-me E portanto De repente Achei que era Achei que era Não Quer dizer Eu não acredito Não sei se há esta coisa Da pessoa dizer Que é muito criativa E tal Desde miúdo Que é criativa E sentia Eu sempre fui muito parvo Não sei se a criativa Era parvoízo Fazia-se-me parvoízos Fazia-me umas coisas Que não lembrava Ao diabo E então Não conseguia ensinar Não Pronto Mas é o que é Não vale a pena Contradiar E De ver histórias Dos meus amigos E fazíamos uns filmes Obrigava toda a gente Fazíamos umas coisas O pessoal Revirava os olhos E tinham que fazer as coisas Até eu conseguia Fazer uns filmes Que fazia com os meus amigos Horríveis Os filmes horríveis Mas pronto Fazíamos aquelas coisas E havia ali sempre E portanto De repente Quando descobri Que havia uma profissão Que eu podia fazer E que me pagavam para isso Encantado havia Mas eu comecei Porque eu tinha jeito Alguém dizia que eram bons Não Estás a dizer que eram péssimos Mas alguém dizia Que eu tinha algum jeito Não Sim Quer dizer Não Estou a dizer em miúdo As coisas que eu fazia Em miúdo e tal Porque o pessoal Ria-se daquilo A malta ria-se Do que eu fazia Mas Depois em Sim Depois na publicidade Sim As coisas começaram A ter algum impacto Começaram a sair As pessoas começaram a falar E depois a coisa Foi correndo bem Foi correndo bem E sim Sabes que a nossa profissão É uma profissão Muito dada Em seguranças E portanto Eu tanto solto Eu sei o que estou a fazer Sou o maior Para a grande pinta Para que não percebo Nada disto E vou ser descoberto Amanhã Há uma frase Que eu passo a vir No escritório Que a gente goza comigo Que é Ainda não foi desta Que fomos descobertos Cada vez que voltamos De uma reunião E eu digo Ainda não foi desta O pessoal ria-se e tal Mas há Eles acham que eu estou a gozar Mas há ali uma verdade Que eu sei Que um dia Vemos ser descobertos E vão perceber Que isto era tudo Uma tanga E que andamos aqui Um bocado A fazer malabarismo Com aquilo que sei Está a falhar Está a falhar Está Espera aí Está Eu não sei se este É o seu Não são segundos Espera aí Não sei Espera aí Agora já está bem Agora já está bem Já está? Comentários Há pessoas que estão aqui Dizem coisas Eu comi a minha primeira live Isto é a ignorância minha Sim, claro, sim Então perdemos o som Pronto É se depois de respondermos Às pessoas Já toda a gente Já obrigado Às 79 pessoas Obrigado às 79 pessoas Que é o Nuno Sou eu que estava a falhar a neta É isso? A falhar é a minha Tenho que ir Lá está Olha, diz-me uma coisa Nuno E nesse discurso Quem é que foram os teus mestres? Quem é que tu Com quem é que tu achas Que aprendeste mais? Ou alguma coisa? Bem, aprendi com bastantes pessoas Tenho tido a sorte Isto é também É um clichê dizer isto Mas é uma verdade Nós somos um conjunto Eu acho que Uma das grandes Uma das maiores virtudes De um publicitário Ok É A capacidade de absorver Eu acho que Se calhar Uma das minhas maiores Capacidades É que eu tenho alguma É de ouvir E apanhar O que as pessoas dizem E o que anda aí Ser muito cusca E atento Àquilo que se passa à minha volta E gosto de absorver Aquilo que Que as outras pessoas Me podem dar Portanto, tive a sorte De trabalhar com pessoas muito boas E tive a sorte Eu sei que a minha experiência E o meu percurso Foi muito definido Pelas pessoas Com quem De quem me rodeei Claro que há pessoas Que me marcaram mais Na minha primeira agência O António Reis O Zé Manuel Abrantes Os criativos Que eram no fundo Os meus mentores O Nviegas O Marcelo de Alavela E de repente Quando fui Quando caí na BBDO Foi quando conheci o Pedro Vidar Que é provavelmente a pessoa Provavelmente não Com toda a certeza A pessoa Que mais responsável Pelas virtudes e defeitos Que eu terei Enquanto criativo hoje Estou longe Atenção Estou longe De ser perfeito Isto fica claro E acho que está claro Para todos Mas sim Terei algumas virtudes Que aprendi com ele Outros defeitos também Portanto É verdade que Talvez tenha sido A pessoa que mais me influenciou Agora Há muitas pessoas Que O Paulo Martins Que é um grande amigo Com quem trabalhei No início Ainda não A Guilherme Pessoa Com quem Temos feito um percurso Em paralelo Ele lá fora E eu cá em Portugal Falamos muito E portanto É uma pessoa Que também me Ajudou a moldar Aquilo que sou hoje O Tiago Que é o meu sócio hoje É inevitavelmente Uma pessoa Que temos juntos O escritório Tem Oito anos e tal Portanto É um percurso Em conjunto E temos os dois Crescido E a afinidade Que conseguimos Um com o outro É enorme E depois Todas as equipas Com quem trabalhei Os criativos Quer dizer Há sempre As pessoas Todas com quem Fui trabalhando São pessoas Que me ajudaram A perceber um bocadinho Melhor este negócio A minha passagem Mesmo a minha passagem Por exemplo Na ativismo Foi Que eu sinto Que se calhar Do ponto de vista Profissional Eu estive Na Ogilvy Depois estive Na Publicis Depois estive Nove anos Na BBDO E depois passei Quase dois anos De ativismo E do ponto de vista Se calhar De output criativo Tive ali Duas ou três coisas Mas não foi Um trabalho Com muita visibilidade E foi algo frustrante Eu não ter conseguido Pôr cá fora Coisas que eu Queria ter feito Mas aprendi Imenso De outras disciplinas Aprendi com outras pessoas Quer dizer Eu para mim Vi ao mundo Como o mundo Que a publicidade É que interessa É uma série De outras disciplinas Que sim Que também compõem Mais ou menos Os amalhetos E percebi Que a publicidade É isto E que há Na grande orquestra Da comunicação A publicidade É um instrumento Importante Que se ouve Que se ouve muito Quando é bem tocado Mas que consoante A sofrer E quando a mídia ajuda Não é? E quando a mídia ajuda Mas quer dizer Há disciplinas Não, não Tudo isso Quer dizer Não vale a pena A quantidade de frustrações É verdade Há uma coisa Que é absolutamente Incontestável Não fui eu Não sou eu Que digo isto Quer dizer Eu aprendi também isto Como qualquer pessoa Com mais de 10 15 anos Na publicidade Já aprendeu Nós aprendemos Muito mais Com os fracassos E com as frustrações Do que com as vitórias As pessoas Muitas vezes perguntam O que é que é a tua melhor coisa O que é que aprendeste Com isso Nada Quer dizer Quando nós fazemos Coisas boas Há muito pouca coisa Que eu retiro dali E é pá Boa, acertámos Até muitas vezes Não dá para repetir Não é? Até porque muitas vezes Não Aquela sabemos Aquela sabemos Que não vamos repetir A única certeza Que temos É que aquilo não é Para fazer outra vez Quando temos um erro Quando nos espalhamos Ao companheiro Fica gravado Tatuado na memória E os meus maiores falhanços Estão cá todos Quer dizer Também sei que não vou repetir aquilo E portanto Isso é que me ajuda A crescer E portanto Nesse sentido Essa experiência Todos esses falhanços Foram muito Enriquecedores Até hoje Sim Quando estava a falar De mestres Não tinha que ser E tu pegaste Exatamente nisso No ponto Quer dizer Não tem que ser Só para cima A pessoa aprende Com pessoas Que eram antigamente Até tão abaixo Ou ao lado Ou seja Para onde for Eu pelo menos Aprendi imenso Com toda a gente Está à minha volta Não tenho de todo Repara E então E nós Uma coisa Nós tendemos a dizer O que é que aprendeste No sentido de O que é que faz de ti Um melhor profissional No sentido Skills Aprender E tal Não tem que ser só isso Numa lógica de escola Para ter o métier E isso é verdade Quando és mais nova Quando Tu estás a aprender coisas Com as outras pessoas E a beber E assim e tal É assim que se faz A aprender a fazer aquilo Que te dedicaste a fazer E depois A partir de uma certa idade Começas a aprender De vida Com os mais novos E dizer O que é isso É pá É o Tik Tok Ah é Mostra lá Os meus filhos Achas que eu Descobri o Ando ali Pindo Estou sempre assim É mas como Mas a minha filha Ensina-me coisas Quer dizer Meu filho Ensina-me coisas E na agência O que está a dar As tendências A música Quer dizer É importantíssimo Que nós Consigamos Ir buscar isso Aos mais novos Sim E também a potência Da diversidade das equipas E de tudo isso Não é Porque realmente Prende-se imenso Com pessoas muito mais novas Mais velhas Contigo Contigo nunca aprendi A grande coisa Mas quer dizer Mas há casos Onde eu Pois não estás o tempo É o que nos vale Não mas por exemplo É gerir entrevistas Estás a ver Está perfeito Olha Diz-me uma coisa Não Não é Diz-me uma coisa Estavas a falar Que uma das Criatistas Estudinhas Era Estar muito atento E absorver Eu acho que isso é Perfeitamente Isto agora é mais um comentário Do que o meu perguntas Acho que isso é Perfeitamente notório No tipo de criatividade Tu fazes E nas campanhas Tu fazes Porque Eu às vezes vejo Coisas tuas E muitas vezes Eu enfilo de coisas Isto é teu Não é? Sabes que é verdade Da minha equipa Da minha equipa Vamos começar A mudar essa narrativa Do meu Exatamente Da tua equipa Porque eu acho Que realmente O Noto é Esse ir buscar Constante Do insight De alguma coisa Que faz sentido E eu às vezes Lembro-me de campanhas Que vocês me apresentavam Na BBDO E que eu pensava E mesmo isto Sabes aquelas Que às vezes Eu sei que isto é ridículo Mas até dá vontade De chorar Porque é tão bom Porque é mesmo aquilo Eu sei que sou uma chorona E esquece o que chorava Mas quem é chorar Chora que enriquece A conversa E acho que torna A coisa mais dinâmica Não, mas ouve Mas é verdade Mas era um contrário Porque eu acho Que se nota isso Acho que se nota isso Nota-se que há ali Sempre qualquer coisa Por trás Que é uma verdade humana É qualquer coisa Que faz sentido E há exemplos De campanhas tuas Da tua equipa E eu agradeço Ainda bem que diz isso Porque é pelo menos O que tentamos Eu acho que Há muitos truques criativos E todos os criativos No mundo inteiro Podemos arranjar Maneiras de fazer as coisas E tal Eu para mim Eu não sei fazer De outra maneira Se não for a ouvir As pessoas E ir buscar Essas verdades Porque é essa empatia Que tu sentes Quando de repente Cruzes uma campanha E eu acho que é Essa a diferença Entre aquelas que nós vemos E muitas vezes acontece Quando olharmos para coisas E dizemos assim Esta campanha está bem filmada Está bem feita O cópio está bem escrito Está tudo certo As imagens estão bonitas A luz e tal Mas quer dizer Não diz absolutamente nada Entrou, saiu e tal Porquê? Porque falta-lhe essa Falta-lhe essa verdade Falta-lhe relacionar-te com ela E é um bocadinho essa a verdade Que nós estamos Permanentemente à procura E eu já ouvi Uma fase da minha carreira Que eu gostava muito De quando as pessoas Diziam Está muito criativo Está espetacular Está muito esperto E tal Era ali um elogio E agora os melhores elogios Quando às vezes Nós temos campanhas Que são comentadas Nas redes sociais Ou são artigos É quando as pessoas Dizem isso Que é exatamente isto Estás a ver É quando sentem E nós temos várias campanhas Que graças a Deus Algumas Que fomos fazendo Ao longo deste tempo Olha uma Acabaste de ganhar agora Um prémio Uma acabaste de ganhar agora Um prémio Nos prémios do Sábado Acabaste de ganhar agora Um prémio Uma dessas Uma dessas Que eu acho que Os prémios Valem o que valem Mas é sempre melhor Ganhá-los Do que perdê-los Mas estás a ver Mas por exemplo Essas verdades Que estão por trás Quando as pessoas Há umas que dizem Pá muitos Muitos espertos e tal Mas há outras Que dizem O que a pessoa diz Por exemplo O que nós fizemos Da Superboc Do Manifesto Da Superboc Há uns anos Que era aquela coisa Sobre a amizade e tal Tu não tens ninguém A dizer Que está espetacular Este filme Que filme tão criativo E tal Não Diz É exato Os amigos Partilhavam Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estás a falhar Estás a falhar Som 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 Tranquilo Agora está Não sei Permita-lhe estar Espera aí Espera aí Já voltaste Sim Já voltei E nós temos várias campanhas Tipo o Manifesto Da Superboc Quando foi a história da amizade O Do novo posicionamento O Lidl Por exemplo Eu me lembro da primeira vez Que fui ao Lidl Foi por causa dos iogurtes Ninguém diz Este filme Que a grande ideia De onde diz É exato As pessoas O que se revê É na verdade Que está para trás E é isso É que É mais gratificante Estás a ver Porque tem Feelback Tu achas Que Deixa-me Espera lá Se eles desligaram mesmo Os jogos Poder Pode ser Espera aí Perdi-te agora Deixa-me só ver Deixa-me só ver Se tem alguém Deixa-me só ver Se tem alguém A jogar jogos Como eu pedi Para não estarem A jogar online Durante esta conversa Espera aí Só um segundo Vamos só Um segundo Estão a ouvir Desculpa Alguém me diga só Desculpa 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 Não ouvi bem É a mesma net É a mesma net De Alentejas Que não funciona Portanto Enfim Não mas agora Está tudo bem Bem Eu ia-te Perguntar Ainda na sequência Disse que estamos A falar Assim Tu na realidade Esses Diferencias-te De outros criativos Dito que todos Sejam de alguma forma Diferentes Mas diferencia-te Pela positiva Inclusive este ano Foste Mais nomeado No Agency Scope E portanto E relativamente Eu posso dizer Para mim Tu és um diretor criativo Ou criativo Ou como queremos chamar De sucesso Com que muitas marcas Gostavam de trabalhar E certeza que há aí Pontos de diferenciação Versos outros Um deles É provavelmente Esse que estavas a falar De a tua preocupação É encontrar sempre Insights Relevantes E diferentes E pertinentes Para falar sobre as marcas Há mais alguma coisa E esse é importantíssimo E pode ser só esse Mas há mais alguma coisa Que tu aches Que te diferencia A ti A tua equipa Ao escritório Ao conjunto Tiago E a equipa toda Que vos diferencia Das outras agências Ou que te diferencia A ti Como criativo Na forma como pensas Antes Deixa-me só dizer Que o meu cunhado Tem uma expressão Muito engraçada Eu costumo dizer A propósito disso De um criativo de sucesso Quando eu chego assim Atrasado a jantar E tal Ou venho Uma doitada Ou venho Cansado de umas filmagens E tal Assim a malta Na jantada É à mesa Eu chego E olha Há quem chama isso Sucesso E é um bocado A perspectiva Há perspectivas O sucesso É relativo Mas sim Mas pronto Mas eu percebo O que estás a dizer Todos nós somos diferentes Eu dizer Ah, eu sou diferente dos outros Todos nós Trabalhamos Achamos que somos diferentes E que fazemos as coisas diferentes E é absolutamente normal Aquilo que eu 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 acho que não me custa Reconhecer ao fim destes anos Que sou chato Sou chato Sou um bocadinho mais chato Que os outros Vou concordar Tenho que me vingar Dizeste que ainda nunca aprendeste nada comigo Portanto, agora eu sim Se calhar sou um bocadinho mais chato Que os outros Quer dizer Eu imagino Às vezes na cara dos criativos E tal Quando começam a revirar os olhos Eu percebo Quer dizer É verdade Mas eu não sei fazer de outra maneira Portanto Eu não sei se é o defeito Se é uma virtude Sou mais chato Sou mais Obrigo a malta a correr mais Obrigo-nos a trabalharmos Um bocadinho mais Quando chegamos a ideias Que já funcionam Que já resolvem Quer dizer A quantidade de ideias Que já resolvem Briefings São enormes É relativamente fácil Chegarmos a coisas E dizemos Sim, isto já dá Já pomos na rua E tal O problema é que daqui a uns tempos Já ninguém se lembra daquilo E já passou E portanto Nós passando essas Vamos à procura de outras Que ainda ninguém se lembrou E eu acho Sinceramente Quer dizer Eu acho que nós temos Muito boas agências Muito bons profissionais Ou temos no nosso mercado Acho que temos um problema De exigência Acho que a nossa indústria Tem um problema de exigência Quer dizer Contentamos-nos com pouco Festejamos muito pouco Temos muitos prémios Toda a gente primeia Uns aos outros Andamos sempre todos contentes Que ganhamos muitos prémios E os bronze Ganham bronze aqui Toda a gente faz post Ganha aqui E o Ads of the World Publicou a minha coisa E o não sei o que Quer dizer Fiquemos muito contentes Com pequenas vitórias E convencemos-nos De que já chegámos lá É que basta aquilo E eu acho que nós No Cercal Estou lendo bem legal A escrever Quer explicar o que é Já vou explicar Isso é um projeto Isso é um projeto Eu acho que nós Eu acho que nós Eu acho que nós Eu acho que nós No escritório Temos um defeito grande E já é Como o outro dia Estava a falar com o Tiago Estejamos muito Som Sim Já voltaste Voltaste Sim Alô Desculpa Já voltei Já voltei Sim Estavas a dizer Que no mercado Tem um problema grave De falta de Estava a dizer Que o nosso mercado Tem problema grave De falta de exigência Ok E nós No escritório Mas eu estou a dizer Nós temos uma coisa Festejamos pouco As vitórias que vamos tendo As conquistas que vamos tendo Quer dizer Não paramos para festejar Não somos muito De celebrar as coisas Eu lembro que andámos Não sei quanto tempo No escritório Tentar ganhar Tentar perceber Vamos ver Se conseguimos ganhar Um prémio relevante E o primeiro leão Que ganhámos Estávamos os dois A almoçar e tal Soubemos Olha vocês ganharam o leão E nós Ah boa Ana Paula Costa Ligam-te Olha parabéns Ganharam o leão Fizemos assim um brinde E continuámos No assunto onde estávamos E vamos por ali fora E só à noite Eu pensava Pá caramba Paguei-nos Eu não estamos a festejar Não vamos E às vezes Esquecemos de festejar Porque temos sempre a pensar No próximo O que é que vamos fazer a seguir Eu acho que depois tem a ver também Quer dizer E esquecemos de É É verdade Eu acho que de repente Se calhar Estamos no outro extremo No exagero No mercado onde se festeja tudo Não é Em última Eu já ouvi uma fase Da minha carreira Que festava o script Fazia o script E a grande série que eu fiz E aquilo para mim era um prémio Ficava todo contente Se o script era aprovado Pimba Se o diretor não tivesse Aquilo era motivo de festa Hoje não Hoje o script é aprovado Boa O cliente custou Boa Já não é para festejar Vamos fazer Vamos produzir A produção correu bem Boa Vamos para no ar As pessoas começam a reagir Boa Há resultados Pronto Então aí Só que aí normalmente Já nos esquecemos Já estamos a trabalhar Noutros scripts E noutras coisas Já não temos tempo Para festejar aquilo E portanto Nesse sentido Não é propriamente Uma coisa que eu me orgulho Mas é um bocadinho E isto torna-me um bocadinho Chato E um bocadinho Se calhar exigente demais Às vezes Eu tenho perfeita noção Eu tenho perfeita noção Deixa-me só dizer isto Que é para depois Eu tenho perfeita noção Da minha reputação Nos estúdios de som Com as produtoras Com as criaturas Eu sei Eu não preciso que a malta Me diga na cara Mas eu nem ia falar A esse nível Eu até ia falar Não Também não ia falar Como cliente Porque na verdade Nunca fui Nunca tive Não, não Tive Tive Ou não Sim Tive como cliente Quando eu fui No banco de espetáculo Pronto Mas eu nem ia dizer Como cliente Mas como account Só para te dizer Ou como diretor de contas Na altura Realmente tu davas Connosco em loucos Com essa exigência Não, não Já há aqui umas ideias Mas vamos esperar Que ainda E nós já temos Todos queimados E tu Não, mas Mas essa já dá Não, não, não dá Ainda vamos ter outra melhor E o Anônio Por favor Lembro-me perfeitamente O que às vezes Atenção Eu tenho perfeita noção Que isso não está bem Quer dizer Há um lado bom Porque também Vai lá Reconheço que é um lado bom Porque nos obriga a correr mais E chegar a outras soluções Mas também Há uma altura Em que não é preciso E eu acho que está no Por exemplo O Miguel Durão Está aqui Não está no tom É um trauma É um trauma É um trauma que o Miguel tem E eu posso contar Mas olha O não está no tom Eu não conheço Isso não era para nós Mas eu vou-te contar Eu vou-te contar Eu vou-te contar Foi uma noite Que ele virou na BBDO E que acordou Estava a fazer uma campanha Acho que era para o Beste Estava a fazer uma campanha E tal E eu dizia assim É para o Miguel Eu escrevia as cópias Era o Miguel Durão Mas jovem Copywriter Na altura na BBDO E mostrava-me E dizia Miguel Está fixe Não está no tom Falta-te aqui o tom Estava a explicar-lhe O que era o tom da marca E tal Explicava-lhe o tom da marca E dizia Não O tom da marca não é este Está muito juvenil Está muito não sei o quê Corrigiu E então aqui o pai E depois a uma altura Em que eu disse Olha vamos embora a dormir E eles ficaram ali Não E ele e o Helder Ficaram a virar a noite E tal E o Helder disse Que ele acordou No meio da noite Estava lá Adormeceu Lá no um puff E acorda E dizia Não está no tom Não está no tom Tem pesadelos Pesadelos comigo Não está no tom Ficou-lhe o tom E cá está Mas sabes Que eu acho Que agora E agora Dando-te a perspectiva Do lado do cliente Que também fui tua cliente Não é? Já nem lembrava-me sim Eu acho que isso Para os clientes É uma tranquilidade Saber que se trabalha Com alguém Que tem essa preocupação Que sempre que esteja no tom Que tenta sempre ter a ideia Já teve várias Mas quer outra Que ainda é melhor E que é diferente Pronto Já sabes Que eu dou Sabes que uma das coisas Que é mais importantes Para mim E para nós No escritório É isso É Os nossos clientes Perceberem o mais Rapidamente possível Que a nossa Exigência E que esta chatice Que nós introduzimos Na relação Sim Talvez é uma vez O comentário Falta a porta aqui Exatamente Falta a porta aqui Isso é outra história Exatamente Esta foi outra Que eu e o Raul Faltava ali Uma coisinha Que foi o que nos fez Ganhar depois Os jovens criativos Mas o Mas o ponto era É muito importante Que os clientes percebam Que esta exigência Que esta nossa Obsessão Uma perfeição Que não existe Mas por tentar Chegar o mais possível É para eles Oi? Estás-me a ouvir? Perdeste? Perdeste? Estou, estou Fico Perdei-te um bocadinho Mas já voltaste Desculpa Eu já lhe vou ligar Ele não vai provar Mas eu já vou ligar A Aranha É muito importante Que os clientes percebam Que a nossa obsessão É para conseguirmos O mesmo objetivo Que eles estão atrás E portanto Se eles perceberem isto A relação entra numa Normalidade Ou é entendível Porque é que nós De repente queremos mais tempo Ou percebemos mais tempo Ou percebemos E estamos a trabalhar Desde que esteja claro Para todos Que estamos todos A trabalhar com o mesmo objetivo O pior é Quando eles acham Que nós nos atrasemos Porque estamos a fazer outra coisa Ou porque chegámos a dormir Ou porque vamos para a praia E portanto Eu para mim É muito importante Que essa tensão Se resolva logo E que os clientes Nos deem espaço E porque sabem Que estamos todos À procura da mesma coisa Estás-me a dizer? Certo Olha, essa tua deixa agora Leva-me a pensar Numa pergunta Que eu te queria fazer Eu acho que é agora Que é agora O timing certo Que tem a ver Eu só estou a levar bocas Aqui nas pessoas Quer dizer O T.A. está fixe Mas é o T.A. que diz Onde é que está a verdade Portanto, são frases Que eu provavelmente Terei dito São os teus amigos Mas podíamos chamá-los todos A malta juntava-se aqui E falávamos todos De facto, sim Talvez haja aqui um padrão Talvez haja aqui um padrão Deixa-me perguntar Uma coisa Não, não faz mal Eu te queria perguntar E tem a ver com a forma Como o escritório Entrou no mercado E eu acho que para alguns Se calhar é vista Até de uma forma Um bocadinho arrogante Não sei Não sei se é se não Acredito que sim Mas com a vossa postura Relativamente aos concursos Vocês não fazem concursos Certo? E continuam sem fazer concursos Portanto, vocês Que é uma prática comum Nas agências Que seja criativas De meios Qualquer prática comum Fazer não fazemos O entrar neles Não Vocês não participam Em concursos Certo? Não Eu não Há duas Há duas Há duas perspetivas Desse tema É verdade que nos dá Uma certa aura De arrogância E nós tentamos explicar Quando explicamos Aos clientes Porquê que não aceitamos Ir a dar os concursos Convém explicar bem Para perceber Portanto, há duas Pois é, porquê que tomou Essa opção? Por duas razões Uma é logística Ok? Operacional Não temos gente Não temos disponibilidade De recursos Para estar A desviar Pessoas De clientes Que nos confiam Trabalhos E que nos pagam Para fazermos o trabalho Perfeito E perder horas Dessas pessoas Para estar Investindo Em risco Ok? Eu percebo Que Eu percebo O formato Ok? Acho que Acho que o formato Usa-se Abusa-se Do formato Mas percebo As virtudes Para determinados clientes Em determinados casos Portanto, eu não critico É o que Nós não conseguimos Ter uma equipa Olha, agora vamos ao concurso E aquilo não sabemos Se vai para a frente ou não Nós temos uma taxa de eficiência No escritório Muito alta Porquê? Precisamente porque Damos muita atenção Ao briefing Ouvimos muito Trabalhamos muito Naquilo Na mensagem certa E quando sentimos Que é aquilo Normalmente Não estamos longe E dizemos Olha, há aqui Claro que há afinações Quando começamos a trabalhar Com clientes Às vezes há ali campanhas Onde temos que encontrar Juntos o tom Mas quando estamos afinados E quer trabalhar Gostar Quando estamos a trabalhar Há mais tempo É mais fácil acertar E portanto Nesse sentido Nós temos uma taxa de eficiência Sempre grande Cada vez que uma campanha Vem para trás Sei lá Duas vezes É um problema Porque aí É um momento Top Portanto Nós estamos Oleados para a coisa Estar sempre a sair Numa lógica De eficácia E portanto Não temos esses recursos E raramente conseguimos A outra É filosófica Quer dizer Eu não acredito Muito no formato Eu respeito E percebo O que é que se faz Mas não acredito Não acredito em trabalho Feito nesse formato De pitch Há uma síntese Que eu li Há uns tempos Não há mais Me esqueci De alguém Que dizia Que um concurso É o equivalente A uma mulher Pintar-se às escuras E é um bocadinho Portanto Às vezes Liga Depois acende a luz E depois diz assim Ou acertei E tal Está a ser uma coisa Mais ou menos Então limpo outra vez E começa de novo E é um bocadinho Quer dizer Mudam-se as variáveis E tal Mas nós andarmos a correr Com base numa página Num documento E tal Andarmos a correr A tentar acertar de fora Naquilo que o cliente Tem mais ou menos na cabeça Eu não consigo Começar a trabalhar num projeto Sem falar com as pessoas Sem ouvir Sem perceber porquê Porque às vezes Tu sabes melhor do que eu Quer dizer Às vezes nos briefings Quando estamos a ouvir um briefing Há uma pausa Há um brilho nos olhos Há uma hesitação Mas porquê que estás a hesitar Mas porquê que disseste isso Sente o entusiasmo Com que as pessoas diziam as coisas E às vezes era essa conversa adicional Que até nem vinha O que não está dito Estás a dizer Exatamente Nós temos casos De projetos que fizemos Onde fomos ouvir as pessoas Andámos lá Conversámos Pois ouvimos Toda a gente E tal Para fazermos uma identidade Para fazermos um posicionamento E tal E quando chegamos ao fim As pessoas só diziam Ai o que é isto E nós não inventámos nada Estava tudo Foi-nos tudo dito Nós organizámos a informação E devolvemos Ai isto Não tem só a ver com ouvir Percebes E isto não é possível E há certo tipo de trabalhos Que não dá para fazer Em formato de pitch Agora Percebo Acho que tem a ver também Com a necessidade das agências Eu percebo que isto Depois esteve com escala Por alguma razão Nós somos 20 e poucos E não queremos E estamos a tentar Há muito tempo Não ser mais À alturas do escritório Em que podíamos ser Em que podíamos ser bastantes E não somos Porque acreditamos Que há um determinado tamanho Onde as coisas São controladas Onde as coisas são O critério é controlado E não sentimos necessidade De ir atrás De projetos Que de repente Não nos dão Essa Felicidade toda É uma palavra muito importante Naquilo que fazemos Olha Então agora Vamos lá falar De campanhas E de marcas Diz-me Vocês Pronto Como eu já dizia Pronto Não fazem concurso Tem a marca Tenho a ideia Que muitas marcas Querem trabalhar convosco E se quiserem Estão à vontade Não é? Já se percebeu À vontade O número a passar É vale a pé Ia-te perguntar Quais é que são As campanhas Ou as marcas Que vocês Já trabalharam Ou que tu já trabalhaste Que mais gostaste Qual é que é Assim a A campanha Ou que mais gostaste de fazer Ou que achas Que a ideia Foi a melhor Não consigo Não consigo dizer Não consigo dizer Que a ideia Que foi a melhor Ah é Sim Tenho alguma Tenho boas memórias Eu tenho uma Eu tenho uma disfunção Também Quer dizer Se por um lado Não acho que há nada Do que eu fiz É exatamente aquilo Acho que já fiz umas coisas Porreiras Acho que há sim Umas campanhas Que sim Que acertámos mais Mas não acho que seja isso tudo Mas acho que nunca Se fiz uma coisa Que eu disse E ficasse assim Quero dizer Espetacular A grande ideia Já tivemos umas ideias Porreiras Já tivemos umas ideias Mais competentes E tal E depois E depois há outras Onde falhámos E mesmo algumas Onde a coisa Não correu tão bem Eu entusiasmo muito Tenho o meu próprio Gratório De dizer Pá Coisas que não Por exemplo Sei lá Fizemos uma coisa Para a Coca-Cola Há uns anos Que era A camarada da Coca-Cola Que era transformar Os camarotes Da Coca-Cola O camarote da Coca-Cola No estádio da luz Em camarada Para os adeptos Dormirem lá De um dia para o outro E desenhámos um programa E conheciam os jogadores E viam os jogos E tal Pá Achei-lhe espertíssimo Foi para cá Mandámos aquilo para cá Ninguém negou nenhuma Nunca passou de acertar Mas acho que é daquelas coisas Do ponto de vista da ativação Continuo convencido Não é por aquelas 20 pessoas Naquela sala Teria achado que não prestava para nada Que eu acho que é mais Pá Esporreito E depois há outras Por exemplo A ideia da Emirates Que nós fizemos Das hospedeiras Acho fixe Acho Se eu não estou Mas que eu nunca achaste Que ia ter Nunca 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 Tipo esta campanha Não Nunca achei Porque achei que era Acho que é tão Tão simples E tão clara Que é Andámos a aproveitar É isto É isto que temos que fazer E é essa a nossa luta Que é sempre à procura daquilo E dizer assim Pronto Não é preciso dizer mais nada É isto que é para dizer Está aqui claro Sem esforço Claro Com muito esforço atrás Mas que aparentemente Sem esforço E que eu tenho essa ideia Da Emirates Ainda hoje Quando nós sabemos É a leão-douro Sim Mas eu não sei se eu teria dado Um leão-douro Se eu tivesse lá Todas as vezes Se passasse por ela Não sei se tinha votado naquilo Agora Ainda bem que ganhou Ainda bem que foi tão badalada Mas Acho Quer dizer Gosto muito E gosto daquilo E acho que está contente E acho que hoje Quando nós vamos para trás É uma ideia que me diverte E que me deixa contente Mas Não é isso tudo E depois Quer dizer Agora pegando Vamos lembrar Daquela Daquela Vossa Tua Eu não sei como é que ia dizer Da Microsoft Do miúdo Ensinar Da Microsoft Aquela que nós fizemos Essa da Microsoft Por exemplo Foi uma coisa que teve Um impacto Muito engraçado Nós estivemos Já no escritório Eu olho para trás Tenho obviamente Como lembrava A primeira campanha Que eu fiz Eu comecei logo Mal Mal habituado Quer dizer A primeira campanha Que eu fiz Foi a de Olá Quem gosta gosta sempre Era um vendedor De gelados na praia Estava a começar Estagiário Vendedor de gelados na praia Quer dizer Foi lá um sesso E tal Uma coisa muito Que ainda hoje Há muita gente Que se lembra disso E tal E essa campanha Foi logo das vezes Que me marcou mais A campanha Depois na BBDO As campanhas do BES Acho que fizemos Campanhas do BES Muito boas Acho que na altura Quando trabalhávamos público Fazíamos campanhas De imprensa Muito boas para o público A campanha da Gal Dos menos Ais É uma campanha Que eu me lembro Acho que acertámos Ali numa fórmula Vencedora Engraçada Acho que tivemos Muita coisa Diz-me aí Uma agora Já desta fase Do escritório Do escritório Há muita coisa Que eu gosto Eu gosto da Microsoft Disse que fizemos Da Microsoft É, mirei Eu não posso dizer Que não gosto Do que nós fizemos Lembro O trabalho que fazemos Com o Benfica E que são muitos casos Do Colinhos Do Inácio Quer dizer O que vamos fazer Agora O que lançámos hoje São coisas Que eu gosto muito E que me divertem muito De coisas que estamos a fazer O Superboc O reposicionamento Da Superboc E em algumas das campanhas Temos feito Também gosto muito Daquilo O trabalho do Lidl Quer dizer É uma das coisas Mais gratificantes Deste scopo Que estavas a falar Mais do que eu Ter de ser Mais nomeado Ou menos nomeado É ver a curva do Lidl Quer dizer É uma coisa A ver com anos A ganhámos Às vezes Agora ultimamente sim O Lidl tem ganho de coisas Já ganhámos com a Galp Já ganhámos algumas coisas Com a Galp Já ganhámos algumas coisas Com a Coca-Cola Já ganhámos algumas coisas Com a Superboc Com a Microsoft Com o Canal 180 Do João Vasconcelos A identidade grave Ganhámos em Cano Leão E foi um projeto Também desenvolvido Com o Paulo Martins Precisamente Que eu estava a falar E portanto Há uma Não tem a ver Nós não temos um cliente Com quem ganhámos prémios Ou seja Há uma coisa Que eu acho que também Mas isso tem a ver Depois com a Com a maneira Como se olha Para a indústria E para o mercado E para o negócio Há um comportamento Padrão clássico De muitas agências Não digo todas Mas de bastantes agências Que é esta lógica De não há Há trabalho Que é para desprechar Aquele trabalho do dia-a-dia Há o trabalho Para ganhar prémios Há clientes Que permitem ganhar prémios E há clientes Que não permitem ganhar prémios Pronto E eu sempre ouvi isto Dizem-me Há coisas assim Há outras Felizmente não muito Nas agências onde trabalhei Mas sei que É assim Estou Estou Estás aí Estás aí Estou Eu estou Sim No Quem trabalha Quem trabalha No escritório Sabe que isso não existe Para mais Todos os briefings De todos os clientes Que nos Claro Prémios são consequências E portanto São prémios São trabalhos Para ir para a rua E se no fim do dia Ganharem algum prémio Com aquilo É porque foi bem feito Melhor Por isso é que Nós com a Emirates E com coisas Que ganhámos Foi sempre Fizemos o trabalho O trabalho foi para a rua Teve sucesso E tal E depois no fim do dia Olha boa Há aqui uma cereja Que ganhou um prémio importante O pior é que Quando chegamos ao fim De um ano Fazemos o balanço E vemos que Não há assinada Não temos assinada Especial E tal Temos que melhorar O trabalho Estamos a pôr na rua Não é apontar para cá Não é apontar Melhorar o trabalho Pomos na rua E em princípio Algumas coisas Vão ser candidatas A ganhar alguns prémios Claro É sempre uma consequência É bom que seja Sempre uma consequência Não é sempre Mas é bom que seja Sempre uma consequência Olha, diz-me uma coisa O que é que é para ti Um bom cliente Eu não estou a dizer Que ligas o nome de ninguém Nem nenhum cliente Estou a dizer O que é que é para ti Um bom cliente Um cliente Que está focado Quer dizer Na minha perspectiva Ok Há várias maneiras De olhar para isto Portanto, eu não tenho a presunção De achar que eu ande longe Ah, eu sei o que é Um bom cliente Para mim Um bom cliente É alguém Um com coragem E que está focado Nas mesmas coisas que nós Que é Como eu sei Que nós estamos focados Nos resultados Não estamos focados A resultados nossos De ganhar prémios À custa Apesar de clientes Estamos focados Em ganhar prémios Com clientes Se eles estiverem A ganhar prémios Não é da publicidade Mas conquistar resultados Se eles estiverem focados Em resultados Em campanhas que se vejam Em notoriedade E tal Temos todos na mesma página É um bom cliente E normalmente o que acontece É um cliente que percebe Que tem em nós um aliado E as coisas correm sobre rodas O melhor trabalho Que nós fazemos É com clientes Que Onde há essa confiança E onde há Eu acho que a coragem É uma palavra muito importante Porque a coragem É preciso saltos de fé E há muitos momentos Onde nós sentimos E já tivemos também Algumas Não são muitas Mas algumas experiências Com clientes Ou potenciais clientes Que nós percebemos Que isso não vai acontecer Porque não há essa Portanto Com clientes mais defensivos É para sempre Defender a sua posição Se nós não dermos Alguns saltos Controlados Nós também não somos Malucos todos Portanto É preciso controlar Os nossos saltos criativos Não se consegue chegar A resultados diferenciadores Portanto Não consegues Sempre a jogar na defensiva Mas isso São posturas E a verdade é que Há pessoas mais focadas Na sua própria carreira E em chegar longe E não levantar grande Não fazer Não mexer muitas águas E tal E depois passam para ali E depois vou fazendo E depois coisas e tal E há outros mais focados Em deixar uma marca E eles querem deixar a marca São os perfeitos Para trabalhar connosco Porque o nosso objetivo É deixar marcas também Nas marcas Para essa redundância Certo, certo, certo Existe uma outra coisa Existe Estava a ver aqui o tempo Temos de terminar Mesmo agora Senão isto cai Comigo e com a Rita Aconteceu isso Depois estivemos Voltámos outra vez E depois já não sabíamos Que íamos voltar Pronto Deixa-me lá mandar um abraço Aqui Deixa-me lá mandar um abraço Aqui para os amigos todos Que estão a passar ali em baixo Que eu não digo nada Estou aqui calado Mas eu te vou a volta e meia Vou me sentar o meu A passar ali Estás a passar Não, calado no sentido Não lhes estou a dizer nada Não lhes estou a dizer nada Mas está ali Tenho passado ali muitos amigos Abraço para todos Espera, espera Eu ia-te fazer aqui Uma outra pergunta Mas se calhar Passávamos aqui Para uma outra coisa Que é Não sei se queres explicar O que é a comunidade criativa Do Cercal Tens três minutos Para explicar a comunidade Isso é um projeto Isso é um projeto Porque aqui O Elgar O Elgar O Elgar Que é além de grande amigo É um vizinho aqui Do Alentejo E portanto De repente De repente Andamos há uns anos A falar na comunidade criativa Do Cercal Um dia é que fazemos aqui E tal Vamos lá E este convite E agora para o Elgar Esta quarentena Fez-me pensar seriamente Na comunidade criativa do Cercal Porque de repente A partir daqui Uma pessoa Conseguir esta qualidade de vida Tenho aqui Vocês não veem Mas estou a olhar para ovelhas Desde que estou aqui Desde que estou aqui Em quarentena Já nasceram quatro ovelhas Aqui De um senhor Põe aqui por as ovelhas No terreno Que nós temos aqui No terrenozito Põe aqui as ovelhas Nasceram quatro ovelhas E tal Minha filha já lhes deu o nome Já fomos lá Batizar as ovelhas Já fiz uma horta Já plantei quatro árvores Já quer dizer As coisas Não só vai fazer Tenho algumas reuniões Com clientes Quando vai mudar para aí Eu aproveito sempre Que as reuniões Não são com a imagem É deixada na mão É daqui da minha vida A fazer a minha agricultura Estou a criar o conceito De agrocriativo Então vamos fazer Mas tem Não Mas vai funcionando Vai funcionando Claro que Faltam coisas A comunidade criativa do Cercal Tem que ser pensada Também à luz disso Do que é que falta Para isto funcionar em pleno Mas cada vez mais Mas eu acho que está a acontecer É aquilo que vai acontecer Muita gente Que é pensar De repente quando voltamos Bom Tem coisas que já não fazem sentido Recuperar E portanto Vai haver muitas comunidades criativas Não será que ali não só Que vão fazer mais sentido Olha E para terminarmos Diz-me uma coisa Qual é que era Qual é que era Uma marca Que tu nunca trabalhaste E que gostavas de trabalhar Tu pensaste que tu ias fazer essa pergunta Não disse Não Eu disse Não Eu disse que ia fazer Não Olha Quer dizer Não tenho Eu vou-te dar a resposta honesta Vou-te dar a resposta honesta O Roger diz que há o talho do Z Há o talho do Z É verdade Gostava de trabalhar na marca do talho do Z Não Mas há ser automático Qual quer dizer Eu vou-te dizer Quer dizer Há Claro que há muitas marcas Claro que há muitas marcas Que Ao nível mundial Nós gostávamos de trabalhar E que Mas normalmente É por as razões erradas Que a marca Quer dizer São marcas que já fizeram Um trabalho muito bom E tu diz Eu quero trabalhar A marca que fez trabalho muito bom Não me interessa Quer dizer Se fez trabalho muito bom Está feito Portanto o que me interessa Agora é para a frente O trabalho que vai fazer Portanto eu não consigo fazer Uma distensão Entre as que fazem bom trabalho E as que fazem mal Consigo fazer distensão Nas pessoas que estão À frente das marcas E aí sim Perguntas-me Há clientes Há Eu prefiro trabalhar Uma marca Menos conhecida Com clientes de coragem E com um cliente Que tenha a coragem De fazer coisas boas Do que trabalhar Uma marca incrível Com um cliente Para lá sentado Mas que Para ele Aquilo Pronto E portanto Percebes E não tenho Relaciono-me mais Com as pessoas Que estão Os responsáveis Pelas marcas Do que Com a marca Provavelmente dita Não é Relaciono-me mais Relaciono-me com a marca E a construção Que mais fazemos É de marcas Mas procuramos mais Essa afinidade Nas pessoas Do que Propriamente Nas marcas Porque a verdade É que nós já Tivemos Molíssimos Exemplos De marcas Que olha Licorbeirão Outras das campanhas Que já nos deu Alguma autoridade E outras coisas Que já fizemos Boas também Uma marca pequena Claro que Com um ADN De risco E de fazerem Coisas boas E tal E que Que nos dá A oportunidade De repente De fazer assim Uns brilharetos E que ganhamos Todos E que fazemos Outras Não é uma marca Muito grande E já tivemos Marcas Não vou agora dizer Para não estar A levantar Organizadas Polêmicas Multinacionais Com quem trabalhámos As marcas Que toda a gente Queria trabalhar E que nós Até trabalhávamos Com algum sucesso E que Mudaram as pessoas As pessoas Vieram Outras pessoas E pronto E começaram A fazer Outras coisas E aparecem Com outras coisas Que não O bom trabalho E a agenda Deles era outra E nós Dissemos Se calhar Vamos à nossa vida Vamos trabalhar Outros clientes Que valorizem mais Eu acho que nós Temos que ter noção Todos E pelo menos Eu tenho E acho que a nossa Equipa tem Que nós não conseguimos Fazer diferença em tudo O escritório está longe De ser uma agência perfeita E portanto Há muitas vezes A pessoa Não, nós não somos A agência ideal Nós somos a agência Que para este tipo De trabalho Um determinado perfil De quem procura Um determinado trabalho Acho que fazemos bem Mas há outro tipo De trabalho Que não fazemos bem E portanto É que não fazemos tão bem E portanto É preciso termos noção De que Quais são os nossos pontos Fortes E vamos tentar fazer A diferença aí E portanto Encontrar marcas Que valorizem a nossa Mais-valia Que não se chateiem Tanto nas coisas Que nós Inevitavelmente Vamos sempre Falhar um bocadinho mais Nos serviços Nas entregas Nas coisas No detalhe No 360 Olha Eu acho que a PHD Era uma boa marca Para vocês trabalharem O que que achas? Pode ser Pode ser Isso é um coito Diz-me só É um pitch Não É um pitch? Não Bora falar Fala-me sobre isso Olha Nuno O nosso tempo Está mesmo a acabar Eu queria-te agradecer Por ser muito Eu sei que para ti É sempre muito difícil Aceitar Pelo menos Muito preocupado E agradeço Agradeço Por ter aceito Estou? Estás me ouvindo? Estás me ouvindo? Estou 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 Agradeço Agradeço O facto De Obviamente Teres aceitado Aceitado Se é aceitado Acho que é aceitado Agora é aceitado É aceitado O convite Para estar aqui hoje Olha Eu pela minha parte Pestei imenso Falar contigo Eu é que te agradeço Não aprendes nada comigo Mas Estou Vem cá Não 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 é que é isto Que eu estava a dizer Desculpa Desculpa Entrecendo que me caiu E depois eu tinha que gravar E me demorei um bocadinho A voltar É porque chega a hora E corta Caiu ou cortou Sim Chega a hora e corta Eu estava a tentar evitar Aquilo que não aconteceu Com mim e com a Rita Sim Que aconteceu Quando estava a falar também com a Rita Foi isto Foi exatamente a mesma coisa Só que nós foi pior Porque eu aqui já estava A entrar numa despedida Não é? E nós já gostávamos Primeiramente a conversa Você estava na conversa Por aí fora Sim Mesmo Exato E a meia que eu Aqui já estávamos pronto A ir Já estávamos Já já estava a caminhar Para a despedida Estou? Portanto Eu estava a dizer Que eu é que te agradeço O convite Estava só Estava só a dizer Que eu é que agradeço O convite A insistência Eu é que te agradeço A insistência E que tenho muito prazer Quer dizer Eu não quero Não quero que passem Por Quer dizer Eu tenho todo o gosto E tenho muito prazer Em estar aqui A conversar contigo E pronto Acho que Acho que Sabes que eu a mim Isto agora Não quero parecer Senobre nem nada Mas esta minha A mim faz-me um bocadinho Ainda não me habituei bem E não consigo Por exemplo O Instagram Eu uso muito pouco E explico-te porquê Porque esta lógica De seguir a vida dos outros Eu não tenho Pronto Me faz alguma confusão De andarmos a seguir A vida uns dos outros Mas pronto Mas tenho-me todo o prazer Portanto Estas conversas em público É sempre um bocadinho Mais constrangedor Mas tenho-me todo o gosto Agradeço-te muito o convite E a ti E ao Clube E ao Clube Criativos Para quem desejas muito sucesso Para ti e para o Clube Criativo Este ano vai ser O Júri de Publicidade Também agradeço Ao Clube o convite E a insistência Então também sou todo Serei presidente do Júri Com muito gosto Num ano especial E particularmente Vamos ver-nos lá Também Encontramos-nos lá Ou à distância Não sei como é que vai ser Ou que não sei como é que vai ser Mas pronto Mas espero que tenha tido O mínimo de interesse Eu acho que eu tenho aqui Muito mais perguntas Para te fazer Não tive tempo Ainda bem que acabou o tempo Ainda bem que acabou o tempo Talvez o que é que isso quer dizer Quer dizer que vamos ter que Continuar a falar Noutra altura Noutra altura Noutra sítio qualquer Exatamente Exatamente Todo o gosto Quando quiseres Combinado Obrigada Beijinho Beijinho grande Obrigado Beijinho a todos Abraço a todos Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau